Olá, boa tarde a todos vós, foi com grande agrado e ouvi missão dela muito. Hoje, meu dia em dia, eu, minha esposa, tem o nome, sabem a homenagem aqui? Alcão de Ló, alguém que se caia? Alcão de Ló, alguém que se caia? Então, que a partir de agora, estamos no ano de 1901, me abraça também o nosso rei, e o meu amor, e o meu amor, pois bem, faço-lhe saber aqui também através desta Câmara, a partir desse ano de 1901, o quarto exemplo, neste Maio, feira-feira-feira, onde voam as pessoas que podem depois comprar os bons serviços, as vidas da Câmara. São barismos, o oi, e o oi. Estão certa, as pessoas da Câmara irão ver os seus pedidos, mas também colocar os contatos. Pois, na verdade, pois o senhor vem de escola, e o outro vem de grava-paca. E, certamente, as pessoas que está, são pessoas amestras, trabalhadoras, pois também é por isso que nós, que estamos cá, para comprar mais alguns pedidos, e também arranjar alguns trabalhadores, pois, pelo que veio, estamos aqui muito desocupados. A Câmara irão ver os seus pedidos. A Câmara irão ver os seus pedidos. Bom, tudo há nesta vinte e sete. Há também bons públicos, bons produtos, que eram mais... Antes de tocar agora, vou fazer um pouco de dados para a ficha de mercado comumente. Já mudaram um pouco, já falei que não é. Não, 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 não. Não, 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 não... Não, 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 não... Não... Não, 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 não... Não, não... Pois bem, depois de tocar agora, gravadores e bailias, animai as pessoas que já estão. A falta é bom. Obrigado. Amém. 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 Em 1901 as mulheres eram hoje tão bonitas. Tão bonitas, pois é o que começou a viajada, não só pela Europa, mas por outros continentes, tendo visto estas beldades a dançar noutras terras que estão. E hoje aqui para esta abertura da Feira de Maio, terá um grupo a que não estamos habituados certamente. Foi do vosso agrado, senhor? Muito. Muito. Quero mais. Eu reparei, senhor. Pois bem, a feira terá de começar e vamos daqui em protejo até lá e depois, não só música, bailias, comidas e produtos destas terras estarão aqui à vossa disposição nesta que é a Feira de Franco, a Feira de Maio. Viva o Rei! Viva! Viva! Viva Felgueiras! Viva! E viva a minha esposa! Viva! 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 Pois então agora formarmos os botões e para dar-lhes uma ideia então aqui à festa Onde está a nossa charrette? 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 Onde está a nossa charrette?